Opa, tudo bem? Hoje vamos trazer algumas dicas do portfólio, mais especificamente sobre a sua página sobre. Tem muita coisa para ser dita sobre a página sobre do seu portfólio, especificamente, mas hoje vamos começar a abordar alguns temas e dar uma pincelada geral em alguns pontos muito importantes que podem compor aí a página sobre do seu portfólio. Para começar, a página sobre não é obrigatória. Você pode sim ter o seu portfólio sem que haja uma página sobre. Entretanto, é muito recomendado que você tenha essa página sobre, porque ali você consegue colocar informações e passar determinados conteúdos que ficariam um pouco deslocados, assim, em outros pontos do portfólio que não uma página específica para você passar aquele tipo de conteúdo. Então, claro, você deve manter todo o seu portfólio mais focado ao âmbito profissional. Então, você não vai fazer determinadas coisas que não sejam ligadas a isso. Mas também, você não precisa ser estritamente formal. Já comentamos um pouco sobre destacar a sua personalidade no seu portfólio. E o mesmo vale para a página sobre. Apesar de ser necessário ou desejável alguma formalidade, você coloca ali, você imprima o seu estilo. Se você é uma pessoa mais descontraída, você pode transparecer isso. Se você é mais bem-humorado, você coloca ali. Não precisa ter aquela formalidade toda. Seja você mesmo. Mas, ligado sempre, pensando sempre que aquele é um âmbito profissional. O que não impede, claro, de você colocar informações pessoais ali na sua página sobre. Um pouco sobre você, um pouco sobre como você pensa, como está sendo aí a sua evolução profissional até agora, as suas aspirações, um pouco que você gosta. Dá um toque ali do seu pessoal. Pode parecer que não à primeira vista, mas isso pode ajudar bastante a conseguir aí futuros clientes e projetos. Porque muitas pessoas entram ali e conheceram um pouco mais sobre você, começam a pegar mais confiança. É a mesma questão da foto, lembra? Muitas pessoas acham que a foto é pra se mostrar e que não deveria alguém ser contratado pela sua aparência. Mas, como já comentamos em outro vídeo, é pra passar confiança, pra dar aquele contato mais humano, pra passar aquela coisa, poxa, eu tô aqui, vamos conversar, estou aqui, esse tipo de coisa. Então, tanto vale pra foto, quanto colocar um pouquinho de suas informações pessoais ali na página sobre do seu portfólio. Você pode, inclusive, colocar os lugares que você já trabalhou no passado, ou os tipos de projetos que você já fez no passado. Também, o que você está fazendo agora, que não seja um trabalho, que você não esteja empregado, seja um freelancer, etc., mas os tipos de trabalho que você está fazendo, os tipos de trabalho que lhe chamam a atenção, os que você prefere, esse tipo de coisa. Ajuda também você colocar isso, esse tipo de informação, passar mais da sua personalidade e dar uma ideia geral, né? Ajuda a formar aquele quadro geral sobre você, mostrando os tipos de projetos que você já trabalhou, que você trabalha, aqueles que você prefere, até aqueles que você não gosta tanto assim, enfim. E uma coisa muito importante é o que a gente chama de espectro de serviços. Quer dizer, o que exatamente você oferece? Que tipo de serviços você oferece? Então, por exemplo, alguém pode entrar ali no seu portfólio e na sua página sobre consta o seu espectro de serviços. Claro que você não precisa chamar, né? Coloca um subtítulo ali, ah, espectro de serviços. Não precisa. É só evidenciar. Por exemplo, você pode colocar ali, ah, trabalho com web design e UX. Um programador poderia colocar ali projetos de PHP e front-end. E aí uma listagem de repente mais detalhada, o que eu faço no front-end, HTML, CSS, React e assim por diante. E claro, aquele capricho na apresentação. Todo o seu portfólio, na verdade, deve ser muito caprichado, deve ser muito bem feito e a página sobre não seria diferente. Você coloque ali esse tipo de informações que estamos tratando, a sua foto, as suas informações, alguma coisa das suas informações pessoais, projetos que você já fez e faz, aqueles que você gosta. Enfim, o que estamos tratando aqui nesse vídeo? E faça com muito capricho. Escreva da maneira que você escreve, seja você mesmo. Lembrando, claro, que aquilo se trata de algo profissional, mas faça dessa maneira. Com certeza vai ajudar bastante e depois conta aí que você vai começar a colher alguns frutos que você não imaginou se não tivesse esse tipo de informação.